Olá pessoal, a todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço. Graças a Deus, hoje podendo fazer mais um vídeo aqui, hoje eu vim falar de educação financeira e você é o nosso convidado a fazer parte do nosso canal e desse vídeo. Se você já gostar do tema, já deixa um like aí no começo pra gente não esquecer, né? Eu vou falar hoje sobre educação financeira e os pilares. Pra quem tá começando aí na educação financeira, começando a querer guardar aquele dinheiro, e talvez eu vou falar uma coisa aqui que acende alguma luzinha aí na sua cabeça e vai te dando um norte aonde você quer chegar. Então, primeiramente, quais são suas metas, onde você quer chegar, quais são seus sonhos? A gente já falou em outros vídeos e hoje eu vim falar sobre suas metas. Metas é aquilo que a gente coloca prazo, certo? Daqui um ano, o que você tá pensando aí? Pensando nessa forma, pra quem tá querendo começar a guardar, começar a poupar, quais, aonde dá pra mexer, né? Se você é casado, se você é solteiro e tal, independente de uma coisa ou outra, você tem que começar a mexer isso dentro de casa, entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você estiver pensando que as suas metas pra esse ano, ainda, de 2021, é pagar a conta, sabe o que vai acontecer? Se as suas metas for pagar as contas, você vai conseguir. Então, se você pensar que pagar as contas é a sua meta, você vai conseguir. O problema é que isso não é meta, gente. Você tem que pensar um pouco maior. Não é ser super otimista e tudo mais, mas você tem que pensar maior. Eu assisti um vídeo uma vez, eu tava... Quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse assunto, Roberto Navarro. Se eu achar o vídeo, eu vou deixar aqui, linkado na descrição. E num momento do vídeo, de mais de uma hora, ele fala isso. E aquilo parece que ele falou pra mim. Falou, pô, se a sua meta é pagar a conta, meu amigo, você vai pagar. Só que a sua meta, pessoal, a sua meta tem que ser maior. Sabe por quê? Naquele momento que você fala assim, a minha meta é pagar a minha conta, você vai trabalhar pra aquilo? Aí você pensa assim, no seu subconsciente, fala, depois que sobrar um pouquinho, quando eu pagar minhas contas, eu guardo aquela sobra. E isso tá errado. A gente já falou em outros vídeos que nós temos que pensar em guardar o nosso primeiro. Ah, se é uma moeda de cada 10 que eu vou guardar, eu vou pegar a minha moeda, que é minha, e vou guardar. Certo? Depois eu pago as contas. Não tô pedindo aqui pra você dar calote em ninguém. Viu, pessoal? Não, não, não é isso. Só que a sua meta, o seu sonho tem que ser um pouco maior. Certo? Senão não dá muito certo. Dentro da sua casa, a minha esposa até que me deu essas dicas aqui. Falou, Maicon, fala esses três tópicos aqui, que vai ser uma base, talvez, pra quem tá assistindo aí, fazer alguma reflexão. A gente anotou aqui, ó. Dentro da sua casa tem o essencial, tem o necessário, e tem o supérfluo. Tem ou não tem? Já deixa o comentário aí, se sim ou que não. Dentro do seu orçamento familiar, dentro da sua casa, o que que é necessário, o que que é essencial e o que que é supérfluo. Vamos colocar umas observações aqui. Vamos dar nome pra cada um. Então, vamos lá. O que que é supérfluo? O que que o supérfluo dá pra você cortar? Ah, supérfluo é comer um chips, é gastar com bobeira, ou por um sorvete, sendo que eu já tô de barriga cheia. Não tô aqui querendo colocar limites em ninguém, mas se for sem limites, aí nesse caso, pra quem quer guardar dinheiro, pra quem quer poupar e crescer, fazer o dinheiro trabalhar, se é escravo seu pro resto da vida, então tem que cortar alguma coisa. Ah, um passeio de barco, um passeio de helicóptero, eu não sei o que que é supérfluo pra você, o que que pode você cortar. Escreve aí o que que é supérfluo, que você acha assim, ah, não, dá pra cortar aqui. Ah, eu tomo duas Coca-Colas, eu tomo três cervejas, vou tomar só duas aí, deixa o comentário aí. Então tá, e o que que é necessário? Ah, então vamos lá, pensando no necessário, até a gente, vou dar o exemplo que a gente conversou hoje, ah, é uma air fryer, sei lá, uma fritadeira elétrica, nem sei se é assim que fala, é, não sei, é um carro novo, eu preciso trocar de carro, é necessário ou trocar de carro? É necessário. Ah, eu preciso mesmo trocar de carro, isso aqui é necessário, você vai criando a necessidade, você vai inventando, muitas vezes você inventa a sua necessidade, eu era assim, eu sou assim até hoje, então eu tenho que me policiar muito, falam, hoje, por exemplo, eu fui almoçar na casa da minha sogra, é aniversário dela, pode todo mundo dar os parabéns pra ela aí, a dona Marli, e aí ela foi, eu fui almoçar na casa dela, eu cheguei correndo, eu tava fazendo uma cura numa vaca, curando três bezerros lá no sítio, cheguei atrasado, a mulher já tava brava, hoje é sabadão, e ela falou assim, ó, você precisa, vim logo pra gente ir, cheguei aqui em casa, tomando banho voando, bati a chave do carro, não pegou, sem bateria, eu troquei bateria essa semana, certo, é um Peugeot que eu tenho, aí eu deveria ter comprado a nova, eu comprei uma, de um colega aí, que tava zero, tava zero, mas deu esse problema, ficou uma luzinha acesa lá no carro, aí você já vai ganhar... aí a gente subindo pra lá, e olha que a gente conversou, esses dias, falou, vamos comprar um cabanete novamente, aí depois a gente pensou, não, não é o momento, deixa o dinheiro investido mais um tempo, deixa pra lá, e hoje deu aquela vontade, então o que que é isso? Você cria as necessidades, você inventa necessidade, você entendeu o que eu quero dizer? Então tem o supérfluo, e tem as necessidades, aí você é necessário, não, pra mim aqui, eu precisei de um freezer, era necessário, tá, tá ali, comprei, tá usando, só que a gente vai inventando, muitas necessidades, certo? Na verdade tem um exemplo aqui, a gente tem um espaço aqui em casa, que eu vou colocar um piso, eu mesmo vou tentar colocar, se der certo eu posto, uma foto, mas a gente vai inventando, não tinha necessidade, necessidade não, a calçada tá ali, do mesmo jeito, eu poderia pintar ela novamente, não, mas agora eu quero pôr o piso, então eu inventei uma necessidade, então põe aí nos comentários, talvez você tá querendo inventar uma necessidade, bota aí pra gente ver se é necessário realmente, é claro gente, que tem coisa que é necessário, mesmo, então tá bom, pra fechar pro vídeo não ficar mais longo ainda, eu vou pular pro essencial, pessoal, pra você que tá cortando seu orçamento, fazendo de tudo, pra juntar aquele dinheiro, o que é essencial? O essencial é, o que é essencial? Escreve aí, paga a água, conta de água, paga a conta de luz, ok? Se você, que nem eu trabalho com internet, preciso pagar a internet, isso é essencial, é o básico, você precisa comer, você precisa beber, então, comer, beber, bem, claro, você não vai ficar com tantas restrições, água, energia, você tem que pagar, isso aí é fato, não tem o que fazer, então, existe o essencial, foi claro pra você aí, essencial, o necessário, e o supérfluo, pra não abranger mais, que dá pra separar mais, mas basicamente é isso, então, hoje, no seu planejamento aí, se a sua meta, não for só pagar a conta, se for, é isso aí, você vai só no essencial, e no necessário, e no supérfluo, corta ali, mas se a sua meta é maior do que isso, se o seu sonho é um pouco maior do que isso, começa a cortar, onde der pra cortar, no essencial, onde der pra cortar aqui, no necessário, e onde que der pra cortar, no supérfluo, sempre dá pra cortar, dá pra cortar até do essencial, Michael, claro que dá, uma luz que você, como diz o meu finado pai, uma luz que você apaga, é uma luz que você não paga, né, então tá, esse é um ponto, pô Michael, você tá falando de educação financeira, achei que você ia falar, onde eu posso colocar o meu dinheiro, não, a ideia aqui, é você arrumar o seu dinheiro, organizar ele, e deixar, essas divisões, certo, então, eu vou deixar o link do vídeo, vou tentar achar o vídeo aqui, Roberto Navarro, vou tentar achar o vídeo, eu sou inscrito no canal dele, não consigo assistir todos os vídeos, a gente é corrido, né, mas esse vídeo, eu assisti, se eu não me engano, 2019, é, e eu achei muito interessante, e na época, eu queria ser um milionário, e ainda não sou, mas um dia, eu chego lá, se Deus quiser, porque a minha meta é essa, naquele momento, eu tava tão endividado, tão endividado, que eu queria achar uma solução, pra pagar minhas dívidas, e naquele momento, naquele momento, daquele vídeo, me acendeu uma luz, foi antes até, da gente ler o livro, Pai Rico e Pai Pobre, e naquele momento, me acendeu uma luz, e, de ideia, né, no caso, nada espiritual, viu pessoal, porque a minha, minha crença, ela é firme, no nosso Deus, mas, aquilo ali, foi uma coisa prática mesmo, e, ele falando, que se a minha meta, fosse pagar a conta, eu ia pagar, pô, eu não queria só isso, eu não quero só isso, então, eu também não quero só isso, pra você, que tá me assistindo aqui, eu quero muito, que você progrida, certo, se você vai ser um milionário, um bilionário, não me interessa, se você vai ficar feliz, com uma vaca, com duas, igual tem no nosso projeto, igual eu fui feliz, com duas, com uma, quando a gente começou, e a felicidade hoje, de ter mais de cem, é a mesma, pra falar a verdade, porque, a gente mexe com criação, quem lida com gado, sabe do que eu tô falando, quem tem essa predisposição, pra gostar de criação, assim, a pessoa sabe do que eu tô falando, então, é uma conquista, é muito prazeroso mesmo, nem parece um serviço, tava falando, há pouco que eu tava lá, curando gado, nem parece um serviço, ontem eu e a minha esposa, as crianças, tava tudo lá, a gente foi buscar um gado lá em São Pedro, saímos de lá à noite já, todo mundo cansado, mas feliz, certo? Diferente de quando eu tinha que trabalhar, durante muitas horas, ainda chegava em casa, eu gostava muito de cantar, mas eu tinha que pegar minhas coisas, até tá ali ó, atrás ali, as caixas de som, tá guardado, pegar a estrada, andar muitas vezes aí, 100, 200 quilômetros, 230, 250 quilômetros, voltar, porque se a gente dormisse, o cachê não pagava, não compensava, então, fica complicado, então, aquilo lá era gostoso, mas era muito exaustivo, hoje não, eu tô trabalhando com o que eu gosto, tem pouco tempo, mas eu tô achando muito bom, e acho que vai se solidificar, no futuro próximo, a gente tá com um novo projeto, que é parar de investir em gado, continuar, só tem um determinado período, e dali a gente abriu uma ramificação, a gente tem ideia, de trabalhar em cima de construção civil, vamos ver se a gente tem esse dom também, eu já tive essa oportunidade, quando a gente casou, de fazer casa e vender, mas aí a gente parou, e não continuou, veio uma crise danada, 2008, foi logo que a gente casou, a gente fez esse projeto aí, quando a gente tava noivo, mas, é uma coisa que eu pretendo retomar, quem sabe, se a gente tiver destreza pra isso, se a gente também flui, buscando o que? Buscando a renda passiva, trabalhando aí, sei lá, se eu vou vender, se eu vou alugar, mas, ainda é ideia, pra frente, então é isso, que eu tô falando, é pra daqui 3 anos, era pra 5, há 2 anos atrás, mas agora já se passou 2, daqui 3 anos, a gente tem essa meta, então é assim, você tem que pôr no papel, a ideia que você tem, rascunhar, não é que você vai acertar, na mosca, mas você joga a flecha, e corre atrás, você vai assim, cercando a flecha, pra ela ir onde você quer, então isso é planejamento, é trabalho, e você tem que sempre, é mês a mês, é dia a dia, o necessário, o essencial, e o supérfluo, vai cortando, vai tirando o que der, certo? E pessoal, dê valor no que você tem, não deixe de dar valor, no que você já tem, não pense que o que você tem, conquistou até agora, não presta, muito pelo contrário, o que você tem hoje, põe no papel ali assim, na sua cabeça, se for só, pode ser também, coloca aquilo ali na sua cabeça, fala, o que eu tenho aqui, eu vou dar valor nisso aqui, certo? Não, dar valor não é ser apegado, viu pessoal? Mas dar valor naquilo ali, e a partir, daquilo ali, por exemplo, tô andando de Peugeot, já tem dois anos, é um carro bom, é um ótimo carro, um conforto excepcional, econômico, mas eu tenho vontade de voltar a ter o que eu queria ter, ou talvez até melhor, só não tá na hora ainda, certo? Então eu tô indo com o básico e necessário, o essencial, desculpa, tô indo com o meu essencial, eu preciso ter um carro? Preciso, tinha dois, agora só tem um, e uma moto, então agora eu vou com esse essencial, até onde eu achar que daí, eu tenho margem pra, pra conquistar outras coisas. Esse é o vídeo de hoje, eu espero ter explicado, a gente nem sempre consegue explicar bem, o que a gente quer falar, me perdoe se eu falei alguma coisa muito rápido, não deu pra entender, vou estar disponível nos comentários, pode comentar que eu respondo, a não ser que esse vídeo já passou dois, três dias de postado, aí eu não venço responder, mas até dois ou três dias, aí vamos dizer, eu vou postar hoje sábado, até segunda-feira eu tô respondendo, pessoal pode me perguntar, eu tô disponível pra conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo, se Deus quiser, espero vocês, se inscrevam em nosso canal, vocês são muito bem-vindos, até o próximo vídeo, valeu! E aí